Música A gente está na cidade de Tiradentes Nós estamos no empreendimento de José Maria Amaral, Floresta Fernandes São duas obras do programa Minha Casa Minha Vida Entidades Feito no regime de mutirão e autogestão Empreendimento de 396 unidades habitacionais São famílias aqui da Zona Leste, da própria região Esse terreno aqui é o mutirão Floresta Fernandes e Zé Maria Amaral Uma das conquistas do nosso movimento Música Música Aproximadamente em 2009, um grupo de famílias começou a buscar terreno nessa região A gente veio para o terreno com uma proposta de ocupação E aí, como era um terreno particular, começamos a briga para fazer a compra desse terreno Era um terreno ocioso na cidade de São Paulo A gente tinha vários problemas aqui, desde córrego E um dos maiores problemas era a rua desse terreno não é legalizada O movimento veio, negociou, conseguiu financiamento para comprar o terreno E nessa terra construiu o Sônio, que aí foi a aprovação do projeto Foi um passo maior E agora vai virar moradia para 396 famílias E vamos que vamos, descarregar todo sábado e domingo aqui E a mulherada, de fato, dá a cara e a cor da luta Carregando o tijolo, fazendo um aterro, construindo junto Não só no dia a dia na mão, mas também na gestão Música 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 Música